Sejam bem-vindos! Projeto de lei quer liberar um salário do PIS-PASEP para aposentados do INSS. Aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, têm um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que pretende liberar uma grana extra. O projeto de lei 191-19 quer liberar o PIS-PASEP de até R$ 1.045. A medida deve beneficiar mais de 20 milhões de aposentados. Se a proposta for aprovada, saiba qual aposentado terá direito ao saque do valor, ainda mais neste ano de crise. Benefício será concedido aos aposentados do INSS observados os seguintes requisitos. Aposentados que recebem até dois salários mínimos médios de remuneração ou benefício previdenciário. Que estejam cadastrados há pelo menos cinco anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. A nova proposta é do deputado Roberto de Lucena, do PODE de São Paulo. A proposição que apresentamos pretende estender o abono salarial ao aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, visando corrigir uma situação injusta que consiste no fato de o trabalhador de baixa renda, ao aposentar-se, deixar de receber o abono salarial, a que teria direito se na ativa estivesse, fecho aspas, explicou o parlamentar na justificativa do texto. A proposta acredita que a grana extra servirá para o bem-estar desses aposentados diante dos elevados gastos com saúde, cuidador e alimentação na velhice. A proposta está pronta para a pauta na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator da Comissão, deputado Eduardo Costa, PTB, Pará, emitiu seu parecer pela rejeição da proposta, mas o projeto ainda deverá passar pela Comissão de Finanças e Tributação, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se houver um posicionamento diferente das outras comissões, o projeto de lei PL 191-19 perde o caráter conclusivo da tramitação e deve ser votado em plenário pelos deputados em 2020. Por enquanto, a proposta segue em rito de tramitação em caráter conclusivo, que é quando o projeto não precisa ser votado pelo plenário apenas pelas comissões designadas para analisá-lo. Projeto de lei em tramitação quer liberar um salário do PIS-PASEP para aposentados do INSS. O projeto de lei 191-19 quer liberar o PIS-PASEP de até 1.045 reais. Esta medida deve beneficiar mais de 20 milhões de aposentados. Nós vamos deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.